Hoje vamos ter um acesso a uma outra deficiência também que tem dificuldade com fala, porque não é todo mundo que tem acesso, né? Com certeza, né? E a gente vê as pessoas que, às vezes, as pessoas surdas, né? Que é uma deficiência a primeiro impacto invisível, né? Você chega, você olha pro cara, eu encontrei ele com intérprete, eu não sabia quem era o surdo, olha que coisa, né? Você entrevistou ele pra onde? Pro Caminhos da Inclusão, que é a nossa websérie, né? E o tema é... Justiça. Ah, o tema era acesso à justiça. E o Guilherme foi atrás de quem, Guilherme? Do Cláudio. Cláudio, cara que sabe muito. Sabe muito. Vou dar um pequeno spoiler. Ele é tetraplégico, primeiro tetraplégico procurador. Isso, isso. E é importante dizer que o Cláudio foi eu que ajudei ele a estudar pra ele entrar na URB, viu? Ah, é? Que não. Que não.